é isso aí galera bom dia 15 minhocas voltando com suas gravações muita gente pedindo aí para me voltar consegui voltar mandei o celular pelo seguro pela primeira vez que a primeira não arrumou direito tive que mandar na segunda e demorou para ver e dois amigos lá na frente provavelmente não vão dar para vocês verem a gente organizou um encontro de caiaques aqui em Pereta esse final de semana e deu umas galerinha aí então vamos ver se a gente consegue filmar esse encontro tá o Joab e o Jorge vindo aí ali na frente e nisso já voltamos aí com a pescaria um abraço gente aí galera brother chegando aí cola mais perto aqui ó tá conversando com a esposa e com a filha lá ele falou não papai ó esse é meu amigo Mago vocês vão saber porque Mago vai dar para vocês verem o chapéuzinho dele ali ó de bruxo ali ó gente boa para caramba de Bete Bacite lá Bete Bate Bacite Bade Bacite sei lá o nome dessa cidade ó galera o japonês ia matar nós velho é perto eu falei o japonês falou vem que é pertinho vem que é logo ali dá 800 metros dá 8 quilômetros é nada já arremei 18 daqui até o frigorífico pelo rio amanhã eu vou levar vocês lá no frigorífico 18 km e de volta olha o outro tá longe para o dedéu se apresenta aí para o galera aí Mago olá galera sou o Júnior lá de Bate Bacite Bate Bacite Bate Beste mais famoso como borboleta pescador nato aí de caiaque aí a gente se conheceu pela internet já é a terceira vez que ele tá vindo aí para Pereira e vamos junto nesse encontro de caiaques que conseguimos organizar aí chegando outra ali eu pensei que era o coisa que tava vindo a outra de motor ah tá deixa o outro chegar que eu vou filmar ele também galera é isso aí vai que tá gravando é perto não é meu amigo de 100 metros olha o Laerte vindo aí outro camarada que nos conhecemos aí na internet não lembro se foi Facebook ou Youtube provavelmente Youtube a gente tava tocando ideia aí no... ontem né enquanto ele chegou mais cedo aí a gente tava pescando é outro que tava cobrando aí para eu voltar com os vídeos bom dia meu amigo meu brother Laerte como é que passou a noite? Tranquilo? ah fui dormir umas 3 horas porque eu fiquei fazendo a manutenção das carretilhas lá fiz... mas terminei tudo olha... tá um guerreiro hein cara tá tudo zera você trouxe a carretilha do outro mano? você trouxe a carretilha do outro mano? trouxe de todos só você falou alguma coisa? não porque eu nem tentei ainda e eu vi você que vocês estavam ouvindo e eu falei assim eu vou catar mais um camarão aqui na beira aqui pra... pra juntar porque entrou pouco né aí gente, daí é o Laerte camarada nosso aí ae tamo junto, é nóis é nóis olha o bagulho indo embora dos moleques velho guarda sol mano vai vendo já vai afundar mergulha pegou ae é nóis é nóis é guarda sol cara vambora pega vambora aí gente mais uns brother aí se apresenta aí Joab e Ricardo aqui ó dá pra ver ali cara aqui ó ali ó é nóis Joab e Ricardo lá de Botuporanga também vieram junto com o Thiaguinha ali do caiaque amarelo ali ó cor do regue amarelo e verde a cor do regue e eles aqui tá com o caiaque amarelão Pikachu é nóis e tamo junto outro brother chegando aí o Thiaguinha e o Botuporanga e aí Thiaguinha cadê o brother olha aqui ó saindo porquinho aqui ó olha o porquinho aqui ó olha o porquinho e vambora e aí e aí e aí